Os altos números de acidentes vêm chamando a atenção das autoridades em Pato Branco. Os primeiros três meses do ano fechou com atropelamentos, sendo infelizmente um destaque negativo. De acordo com o chefe do Departamento de Trânsito, medidas deverão ser tomadas. Nós temos alguns dados estatísticos que demonstram uma ocorrência crescente no número de atropelamentos em nossa cidade. Então, estamos direcionando ações no sentido de orientarmos a população quanto ao seu comportamento no trânsito a fim de evitar este tipo de acidentes. Iniciamos ainda na semana passada com diversos órgãos as tratativas em relação ao Maio Amarelo. Todo ano desenvolvemos campanhas educativas. Entretanto, no mês de maio, nós damos um ênfase a esta questão de comportamento por parte da população sobre o trânsito, a fim de que possamos juntos evitar e prevenir acidentes. Assunto já muito debatido na cidade são as lombadas eletrônicas. O equipamento poderá ser instrumento de combate aos atropelamentos. Nós já temos em trâmite o processo de contratação da empresa que fará a implantação de lombadas eletrônicas em nosso município. Então, nós deveremos ter nos próximos dias a homologação, publicação deste edital, deste processo licitatório. E a empresa terá um prazo de 60, 90 dias para a implantação deste sistema eletrônico de redução de velocidade. Nós já temos registros de acidentes por conta do excesso de velocidade. Muitas vias, comprovadamente, ocorrem o abuso, o excesso de velocidade por parte dos condutores. E esse sistema eletrônico, ele vem ao encontro das ações do departamento no sentido de diminuir o número de acidentes. Então, nós teremos nas próximas semanas o edital, a contratação da empresa e, posteriormente, a implantação deste sistema. Os semáforos para pedestres instalados no ano passado trouxeram bons resultados e mais unidades serão compradas pelo departamento. Dos semáforos para pedestres, ele tem contribuído muito para a melhoria na circulação dos pedestres nesses locais onde há grande movimentação e fluxo de veículos. Então, nós estenderemos esta condição para outros cruzamentos. Nós temos intenção e caminha também um processo de aquisição de controladores semafóricos, a fim de que nós possamos, nos próximos meses, durante o ano e até o ano de 2024, fazermos a instalação em pelo menos 12 cruzamentos aqui na nossa cidade, a fim de facilitar a transposição e circulação de pedestres. Obrigado. Obrigado.